Lula presidente, João Pedro para governador e Jacó para deputado federal 1313. Como mulher, como ambientalista, como pessoa que acredita no futuro da Amazônia, eu voto no Jacó 1313. E eu estou aqui como professora, dando um apoio especial ao meu colega de trabalho, professor Jacó. Nós não podemos deixar escapar a oportunidade de começar uma luta mais honesta e democrática para o nosso país.